O nível inicial da manifestação é quando as pessoas desejam manifestar algo para atender aos padrões da sociedade, da família ou à tendência do momento. Para isso, elas usam as leis supremas da manifestação para conseguir o que desejam. Com o passar do tempo, as pessoas descobrem que essa não é a verdadeira manifestação, porque não é algo que nasce a partir de um chamado da alma. Mas são apenas ideias que estão na moda em dado momento e que criam nas pessoas uma alegria passageira. Muitas pessoas vivem nesse nível. E em tempos depois, percebem que a alegria interior não está realmente ativada. Por outro lado, a verdadeira manifestação acontece quando, além de manifestar algo, você também alimenta sua alma, tornando-se mais próximo de quem você é de verdade. Assim, na verdadeira manifestação, você não apenas materializa o que deseja, mas também se transforma ao longo do processo. A verdadeira manifestação é similar ao que chamo de lei da ressonância. Ao invés de tentar simplesmente atrair algo para a sua vida, você deve buscar a frequência vibracional que já faz parte de você. e, a partir dessa frequência, irradiar a energia que irá se traduzir naquilo que você precisa, em abertura de caminhos e em possibilidades incríveis. Veja, essa frequência está diretamente ligada ao seu processo de apropriação de si mesmo. Porém, ao longo dos anos, o que as pessoas vêm praticando é a antiga lei da manifestação, que se resume à visualização e internalização de algo que a pessoa deseja atrair. Essa técnica é antiga e ultrapassada, e funciona apenas em um nível inicial. Já a verdadeira manifestação é como dizer, E eu não quero nada que não venha em conjunto com o despertar do meu verdadeiro eu. Perceba que não existe, de fato, uma relação de causa e efeito quando plantamos uma semente. Não é o ato de plantar que transforma a semente no que ela vai ser. Haja vista que a essência do que ela vai se tornar já está dentro dela, à espera de um solo fértil para germinar e florescer. Nós vivemos em um campo de potencial infinito. Nós somos seres infinitos. Então, o que acontece na verdadeira manifestação é que algo que já existe dentro de nós finalmente emerge e te faz compreender algo novo. E esse algo é a felicidade. Muitas pessoas nunca alcançam a felicidade, pois ficam dispersas em alegrias passageiras e felicidades forjadas em circunstâncias temporárias. A verdadeira felicidade surge com a ativação do nosso potencial. Na verdadeira manifestação, seu potencial é ativado e você alcança níveis duradouros de felicidade e entusiasmo, os quais a maioria das pessoas sequer tem a chance de experimentar, porque estão presas na ilusão das alegrias passageiras baseadas em circunstâncias da vida. Se o que eu falei agora fez algum sentido para você, se o que você acabou de ouvir te trouxe bons sentimentos, eu te convido para assistir a Masterclass, onde eu vou destrinchar esses conceitos e, principalmente, explorar as sensações e as formas como assimilamos essa verdade. Conto com você lá. Leute, quem está hoje? Como todas vocês? Eu até o fim. Tchau. Tá. Obrigado.